Prefeito, recentemente o senhor substituiu o seu secretário de educação, César Calegari, pelo Gabriel Chalita. E eu gostaria de saber se foi uma escolha meramente técnica ou se há um viés político para poder aproximar o PMDB e tê-lo como aliado numa possível candidatura à reeleição. Sabe que a minha amizade com o Chalita tem quase 10 anos. Eu sou amigo do Chalita quando ele era secretário do governador Alckmin, secretário de educação. Ele foi secretário de educação do governo Alckmin, do segundo governo Alckmin, por 5 anos. Então é uma pessoa com experiência, foi secretário de estado da educação por 5 anos. E quando ele estava no PSDB, nós firmamos uma amizade porque nós colocamos o interesse da educação acima dos interesses partidários. Eu quero te dizer uma coisa que é importante para os dias de hoje. Eu, como ministro da educação, eu aprovei duas emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei no Congresso Nacional. Sabe o que é difícil aprovar uma emenda constitucional, né? Eu, todas as minhas iniciativas, todas, sem exceção, as duas emendas constitucionais e os 50 projetos de lei, todas tiveram o apoio do PSDB. Porque eu construí com o PSDB a reforma educacional. Ampliação de escolas técnicas, universidades, ProUni, tudo foi feito com o apoio da oposição. Às vezes a gente tem a mania de achar que democracia é um flaflu, não é isso. Tem o flaflu da democracia, mas tem o espaço do entendimento. Nós temos que preservar o espaço do entendimento para construir consenso. Isso está hoje no Brasil comprometido. Por exemplo, o plano diretor de São Paulo, que eu aprovei o ano passado, é um plano diretor elogiado pela ONU. Não é um plano diretor elogiado só pelos paulistas, pela ONU. E o PSDB votou contra para marcar a posição. E o PSDB votou contra para marcar a posição. E o PSDB votou contra para marcar a posição.